Olha só, foram presos suspeitos de matar um empresário dentro de casa no Butiatuvinha. É um caso que a gente está acompanhando. Os criminosos invadiram a casa, tinha outras pessoas lá dentro. Deixa eu falar com o Tiago Silva, porque o Tiago, foi uma investigação longa. Até quando a gente trouxe esse caso, de início a polícia não tinha ali, embora houvesse as imagens, não tinha os indícios de quem poderia ser os criminosos. Mas o elemento que o senhor explicou pra gente foi fundamental pra identificar o suspeito, né? Sim. Foi, até porque, viu Furlan, esses criminosos vão se antecipando. Eles não levaram, por exemplo, o telefone celular pra não marcar ali a cena do crime. Então foram sem o telefone celular, foram com aquela balaclava, aquela touca pra esconder o rosto. Eles foram com uma luva também. Só que um dos criminosos, ele, na hora de quebrar o vidro, a porta é uma porta de vidro, ele quebra o vidro pra entrar na residência e ele acabou cortando o braço. Aí, através do DNA deste homem, a polícia conseguiu identificá-lo. Ele foi preso, a questão de 30 dias. O celular dele foi apreendido pela polícia. Aí a polícia conseguiu mensagens trocadas por ele e outros dois que auxiliaram, inclusive, no crime. Eles entram na residência, o empresário tá escondido no quarto. Eles vão até o quarto desse empresário. Um deles vai até o quarto e acaba executando o empresário. Em depoimento aqui à polícia, a polícia realizou uma operação e prendeu os outros dois envolvidos na execução. Então, são três pessoas que executaram. Um que dirige o carro e dois que entram na residência. O rapaz, um que foi preso, contou, olha, a gente, cada um recebeu 30 mil reais pra cometer o crime. 90 mil reais. É um crime mediante a paga. Receberam os executores, cada um pra cometer a morte desse empresário, pra executar esse empresário. 90 mil reais. Mas ele disse que não era pra executar. Era apenas pra cobrar uma dívida. Era pra fazer uma cobrança, uma cobrança mais acelerada. Só que algo deu errado na hora da cobrança. E eles executaram o empresário, o seu Hamilton Reis, de 67 anos. Ele que tinha uma empresa de recicláveis aqui na região de Curitiba. A delegada Magda Hofthalter, responsável pela investigação aqui da DHPP, deu mais detalhes de como a polícia chegou às prisões nessas últimas horas. Você acompanha agora aqui no Balanço Geral. Veja. Dois homens, um de 29 e 34 anos, foram presos preventivamente por estarem envolvidos na morte do empresário Hamilton Luiz Lima Reis, que aconteceu em fevereiro desse ano. Esses dois homens, um deles se trata do motorista do veículo, que também entrou na residência pra executar o senhor Hamilton. E o outro é uma pessoa que prestou apoio na fuga após eles queimarem o carro nas proximidades do local. Ainda não se sabe a motivação desse delito. Um dos presos, nessa terça-feira, alegou que ele foi até a residência pra cobrar uma dívida do senhor Hamilton. E que eles teriam recebido uma certa quantia de dinheiro pra fazer a cobrança. E que o plano inicial não era ter executado ele. Alguma coisa deu errado dentro da residência, quando então os disparos foram efetuar do que vitimaram o senhor Hamilton. É isso, então a polícia conseguiu, viu Furlan, colocar as pessoas que tiveram participação no crime atrás das gades. As pessoas que entram na mansão, uma casa de padrão alto na região do Butiatuvinha, aqui em Curitiba, as pessoas que tiveram na mansão, essas pessoas estão presas. Agora, a delegada disse pra gente aqui do Balanço Geral que tem mais gente envolvida no crime. Ela não sabe quantas outras pessoas, mas com certeza a investigação ainda vai ter novos desdobramentos. Celulares foram apreendidos. A polícia quer saber quem pagou, e pagou alto em Furlan. 30 mil reais pra cada um, pra que o empresário fosse executado. É gente que tem dinheiro, é gente que tem grana, porque eles receberam aproximadamente 30 mil reais. Então a investigação deve ter novos desdobramentos, e segundo relatos de um dos detidos aqui na DHPP no dia de hoje, em depoimento à polícia, disse que era pra cobrar uma dívida. Mas que na hora da cobrança, algo deu errado, e eles acabaram executando. Este empresário, sem dó, efetuaram vários disparos. A polícia segue investigando o caso. Furlan. Tiago, vamos conversar aqui um pouco sobre isso, porque a gente está analisando as imagens. E você mesmo falou, é um valor muito alto. 30 mil reais é o que é considerado assassino de elite. Por que eu estou falando isso? São profissionais de um nível de criminalidade e expertise muito além. E esses que a gente está vendo aqui, eles são totalmente confusos. Eles quebram o portão, fazem uma arruaça, você vê que eles têm uma postura de estão perdidos dentro da casa, sabe? É uma coisa muito louca. Agora, vamos lá, Tiago Silva. Que dívida seria essa? 90 mil reais pra dar um susto no sujeito? Será que é só dívida? Porque a delegada, Tiago, ela falou assim que a investigação vai trazer novos desdobramentos. Então é muito importante, a gente pensa, claro, que a autoridade policial já deve saber também de alguma outra coisa que complementa essa investigação e que vai trazer a resposta. Por que 90 mil pra dar um susto tão grande no sujeito desse? É uma curiosidade, hein, Tiago? É, e aí prepara todo essa questão de... Não está muito bem convicta a polícia aqui, né? Que eles só iam dar um susto. O cara vai sem celular, vai com bala clava, fica rodando a casa um dia antes do crime. Pra polícia, eles foram lá pra executar, eles foram lá pra matar. E mais, no dia do crime, no dia em que o empresário Hamilton Reis foi executado na casa dele com vários tiros e com tiros na cabeça, quem é que vai cobrar dívida e vai dar tiro na cabeça, Furlan? No dia em que ele foi executado, entraram na empresa dele, na região de Curitiba, e roubaram todos os computadores. Essa é a informação também. É claro que a polícia não investiga o roubo dos computadores, mas é muita coincidência, no dia em que o empresário é assassinado dentro da casa dele, Eles também vão à empresa, alguém vai à empresa deste homem, do Hamilton Reis, de 67 anos, e leva todos os computadores dele. Coisa que não está bem acertada. E mais, Furlan, esse empresário, ele tinha negociado uma das empresas por coisa assim de 30 milhões de reais. Ele tinha vendido uma empresa dele, nesse valor de 30 milhões de reais, mas ele não tinha recebido o dinheiro. Ele vendeu a empresa pra uma pessoa, a pessoa comprou a empresa, mas não pagou os 30 milhões de reais. A polícia também não, não deixa de investigar essa questão, porque ele estava tentando reaver novamente a empresa que vendeu e não recebeu. Será que tem alguma ligação? Tudo no campo da hipótese. Aí, de repente, três pistoleiros da região da Fazenda Rio Grande, pessoas com passagens pela polícia, pessoas com perfil já de serem pessoas perigosas, são contratadas e executam o empresário. Claro que tem muita coisa por trás desse crime que a polícia ainda precisa dar uma resposta. Furlan? Pois é, história intrigante, como eu sempre falo aqui. Muitos elementos ainda da investigação, mas a prisão já aconteceu. Um dos principais suspeitos está lá, está preso pela morte do empresário. Obrigado, Tiago Silva. Eu vou falar o vídeo...